Olá, meus caros, bem-vindos aqui a esse vídeo. Eu vou apresentar aqui para vocês esse material que tem aqui 30 músicas que foram gravadas em Mi Maior. De repente você tem aí curiosidade de saber, de conhecer músicas que foram gravadas em Mi Maior. Eu vou estar mostrando aqui para vocês 30 exemplos. Olha só, essa aqui é a primeira música que desse material, chama-se La Bela Luna. Tem dois acordes só. Aqui a segunda música tem três acordes, que é Depois de Você, do Rio Negro e Solimões. Foi gravada por eles. Onde Está Você, do Amado Batista, também tem três acordes, está em Mi Maior. Pensando em Você, também é do Amado Batista, também tem três acordes, está em Mi Maior. A Ferro e Fogo, do Zezé de Camargo e Luciano, que tem quatro acordes. Essa música está em Mi Maior também. Domingo de Manhã, do Marcos Ibellucci. Vamos lá, quilômetro 45, do Sérgio Reis. Gravada aí pelo Sérgio Reis. Eu sempre me refiro ao intérprete da música, certo? Meu Anjo, que é o João Neto e Frederico, também tem Mi Maior. O Isque Agogô, do Roupa Nova. Sinto Falta de Você, do Vítor e Léo, também. Mi Maior. Deus e Eu no Sertão, Vítor e Léo, Mi Maior. Pi Raça, Jorge Matheus, tom de Mi Maior. Você vai usar os acordes do campo harmônico de Mi Maior. Só Hoje, do Jota Quest, também. Por Ti. Essa aqui foi gravada pelo Nashville, mas é do Franco Levine. Tem mais músicas aqui do Nashville, tem várias músicas do Nashville aqui, que foram gravadas em Mi Maior. Na verdade, são seis músicas. Uma Chance a Mais, Verdadeiro Amor, Vou Mudar, Era Só Pra Ficar. Tudo em Mi Maior. Nós Somos Todos Iguais, do Catedral. Eu tenho um lápis de cor, também do Catedral, também está em Mi Maior. Sonho por Sonho, Leandro e Leonardo. Também gravaram essa música em Mi Maior. 25 horas por dia, também deles. Você ainda vai voltar. Também do Leandro e Leonardo, gravação deles, né? Também está no tom de Mi Maior. A Força do Amor, do Roupa Nova, Mi Maior também. Noites Traiçoeiras. Pare, você quer usar o Zezé de Camargo e Luciano. Maior Abandonado, do Barão Vermelho, Mi Maior também. O Mundo, do Capital Inicial. Todas essas músicas foram realmente gravadas no tom de Mi Maior. Não é adaptação para o tom de Mi Maior. Elas realmente foram gravadas em Mi Maior. Eduardo e Mônica, da Legião Urbana. Essa música, ela tem um acorde aqui que não é do tom de Mi Maior, que é o acorde de Ré Maior. Muito bem. E aqui a gente tem outros materiais, pessoal, com músicas. que tem repertório de músicas. E foram gravadas em outros tons. Esse vermelhinho aqui é do tom de Lá Maior. Esse amarelinho do tom de Sol Maior. Tem 30 músicas em cada um. Esse azulzinho aqui é do tom de Ré Maior. E esse aqui é do tom de Dó Maior. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? O meu contato, também aí os links aí desses materiais. Caso você queira ter um material específico, né? Só com músicas em um mesmo tom. Você vai escolher aí o que você preferir. Tá bom? Espero que tenha gostado aí do vídeo. Se quiser também adquirir esse material com músicas no tom de Mi Maior, pode entrar em contato comigo. O meu contato vai ficar aí na descrição do vídeo. Só explicando aqui que esses materiais aqui não é só as músicas, né? Ele tem a escala do tom. Tem muitas informações. Esse aqui que a gente tá vendo hoje, do tom de Mi Maior, ele é mais as músicas só. É só as cifras, né? Os outros materiais são um pouco mais detalhados. Beleza, pessoal? Um abração, até o nosso próximo vídeo. Falou, tchau!